Música Pronunciar sinto muito devolve a unidade perdida ao viajar pela tua pela Que é o órgão mais extenso que te conecta e te faz sensível frente às vivências dos demais Te desapega dos resultados e te converte em unidade O som, perdoa-me, faz eco em teu pâncreas e em teu colo Desatando laços, liberando histórias E se pudesses ver o que imobiliza um sol grato Sorrias junto a todas as células do teu corpo Sacudindo tuas veias Convertendo teu sangue em luz Em esse ato desprendido Eu te amo É o som mais curador do universo Esta frase cobre teu corpo e viaja através de teus pulmões Desobstruindo tua respiração Percorre teus rins Transmutando os medos E faz que milhões de células sorridentes Lhe deem energia às células tristes De teu sistema imunológico Ou que algumas outras que nasceram com a arte da jardinagem Semeiam relva Suave, fresca e verde ao redor das zonas mais áridas do teu corpo Se pudesses ver o que provocam as palavras em ti E nos demais começarias a observar Os teus pensamentos Teus silêncios Teus sons E teus ruídos Porque neste oceano de energia que somos Cada onda que emites Cria ondas de diversas cores Influenciando os demais Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Devem ser palavras cotidianas em nosso vocabulário Eu sinto muito Você reconhece que algo Não importa se saber o que Penetrou no seu sistema, corpo ou mente Você quer o perdão interior Pelo que lhe trouxe aquilo Me perdoa Você está pedindo para o universo te perdoar Você está solicitando a luz específica Para alcançar a frequência do perdão Eu te amo Transmuta a energia bloqueada Que é o problema Em que a energia fluindo Religa sua monada humana A sua monada divina Eu sou grata É a sua expressão de gratidão Sua fé Que tudo será resolvido Para o bem maior De todos os envolvidos Gratidão é o mesmo que Alegria Quando você agradece É como se o universo Exclamasse Agradeceu Então Já compreendeu Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Eu sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grata Assim é E assim está feito Assim é E assim está feito Grata Por você estar aqui Grata Por unir o meu caminho Ao seu E aí É En nou